Meus amigos, massa pra caramba! Um vídeo super bacana agora aqui, rapidinho, não se esqueça de se inscrever no canal e toca a vinheta! Meus amigos, estamos aqui com o encordoamento da Ilix. Sem dúvida, um dos melhores ou o melhor que tem no nosso país, Brasil, aqui. É uma corda que atende a nossa região aqui de Tapetininga, Sorocaba, São Paulo, interior aqui. É uma corda muito boa. E a questão aqui em cena é o seguinte, tem muita gente que pergunta a diferença da fósforo-bronze com a bronze normal. Eu, particularmente, no meu ouvido, eu acredito e vejo, testando as cordas, que a fósforo-bronze dura mais tempo, tem um volume de grave muito melhor, então não é que ela é melhor que a bronze normal. Só tem um som diferente, tem um grave diferente e tem uma durabilidade um pouco mais estendida do que essa daqui. No meu som, no meu play, e é o que eu tô vendo. Agora, tem outras pessoas que podem falar diferente, mas essa daqui é uma opinião minha e é uma corda muito boa. Excelente. Tem gente que gosta da deadário. A deadário é excelente. Uma corda, sim, bacana. Comprou um violão novo? Pode levar a deadário ali. Mas se você tiver a opção de colocar uma corda aí que dura aí, tem gente que fala que dura um ano, dura seis meses, três meses, nove meses, depende do seu play, depende de como que você toca. Mas se você quer uma corda macia, boa, que dure e legal, que tenha um timbre fiel, que não desafine e que seja gostosa pra tocar e que na hora que você tá tocando não fique voltando a afinação também, ó, Elix, a melhor corda que existe. Claro, tem outras cordas, mas a questão de durabilidade, ninguém bate ela ainda. No momento, ninguém bate ela. Durabilidade estendida é muito top essa corda aqui. É uma corda, sim, sensacional. Vale a pena você testar, vale a pena você colocar no seu violão, vale muito a pena você sentir o som, né, você sentir o som dessa criança aqui que vai ser animal. Deus abençoe, meus amigos. Tchau, tchau. Fica com Deus.